Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Figueiredo e hoje nós vamos trabalhar com copo descartável. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva para acompanhar as novidades, ative o sininho de notificações. E este vídeo é em parceria com o canal DIY com Fabiana Nogueira. Se você ainda não conhece o canal da Fabiana, eu vou deixar o link no card na descrição do vídeo. Vale super a pena conferir, o trabalho dela é super lindo, tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveite e já se inscreva lá também. E você, já baixou o aplicativo Vigo Vídeo? Não deixe de seguir o meu perfil lá, Maria Figueiredo. E siga também o perfil da Cíntia Bentes, do canal Decorando e Reciclando e da Fabiana Nogueira. E agora vamos conferir a minha ideia. E para fazer a nossa lembrancinha, vamos precisar de copo descartável e o roxinho da Mini, olha só. Esse roxinho da Mini, gente, esse preto e o lacinho é no EVA e o roxinho é impresso. Super fácil de fazer. E vamos passar a cola instantânea para artesanato, aqui nessa parte de trás. E em seguida nós vamos colar no copo descartável. A cola instantânea é importante você apertar bem e segurar um pouquinho mais para poder colar, olha só. Eu marquei um círculo no EVA vermelho, um pouquinho maior que o copo da parte de baixo. Estou recortando com essa tesoura de picotar. E agora nós vamos colar nessa parte de baixo do copo descartável. E para a alça recortei uma tira de EVA, também com a tesoura de picotar, olha só. Mais ou menos uns 16 centímetros. E agora é só colar a alcinha. E aqui está o nosso trabalho quase pronto. E agora nós vamos finalizar a decoração com esse lacinho que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. E aí é só colar nessa parte de cima da alça. E finalizamos o nosso trabalho. Eu também fiz do Mickey, utilizei esse copo azul, olha só. E também o EVA atualhado branco. Olha só como ficou legal o lacinho nessa parte de cima. Olha só da Minnie como ficou super lindo, gente. Eu sou apaixonada por essa lembrancinha. E o melhor que ela é super fácil e econômica. E eu fiz também essa mais simples aqui no tema do Batman. Olha só, não coloquei lacinho em cima para vocês verem também como fica super legal. E você pode aproveitar essa ideia e fazer no tema da sua festinha. É só mudar a cor aí do EVA de acordo com o tema. E aí o que vocês acharam dessa ideia? Me contem aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Para eu saber que vocês gostam de ideias assim e trazer mais aqui no canal. Se você é novo, já se inscreva para acompanhar as novidades. Não esqueça de ativar o sininho para receber todos os meus vídeos sempre que eu postar aqui no canal. E agora eu quero convidar você a ir lá ver a ideia da Fabiana Nogueira. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.